Música Olá, bom dia! São 10 horas em Manaus. Começa agora o Boletim em Tempo. Eu sou Gabriela Moreno e você fica comigo até as 10h15. Confira agora o que é notícia nesta sexta-feira. Um dos maiores desafios para o governo do Amazonas é fomentar o desenvolvimento do interior do Estado. E não está sendo diferente na gestão atual. Sobram problemas e faltam soluções rápidas. Em infraestrutura, o deputado Sinésio Campos cobra obras de saneamento básico e de construção de sistemas de distribuição de água potável. Ele cita que em Jutaí, a captação de água é feita ao lado do aterro sanitário. Já em Itacoatiara, o aterro fica localizado no bairro Jauari, que está inundado pelas águas do rio Amazonas e espalha doenças entre os moradores. Todas as cidades do Alto, Médio e Solimões, a água que eles estão consumindo é direto de captação do rio. Nessas áreas, no último dia 12, a Companhia de Desenvolvimento do Amazonas, a Ciama, destravou recursos federais e espera agora investir R$ 170 milhões até o final do ano. Destes, R$ 34 milhões vão beneficiar 10 municípios, que foram contemplados com projetos elaborados pelo órgão público. Integrante da Comissão dos Municípios do Interior, o deputado Fausto Júnior espera a apresentação de propostas para a região metropolitana da cidade. Todo o interior do estado está muito esquecido, muito precária a situação, principalmente de infraestrutura. Segundo a deputada Maiara, que integra a Comissão de Saúde, os municípios estão abandonados. O desafio é muito grande. Eu venho do município de Coari, que tem um pouco mais de estrutura, mas ainda assim, em Coari, a gente ainda tem bairros que não contam com asfalto, com questão de água potável, saneamento básico, iluminação adequada. O secretário de Planejamento do Amazonas prevê que o governo estará mais presente nos municípios ao longo desta gestão. Uma das ações previstas pela CEPLANCT é a criação de um programa de empreendedorismo nos municípios. Na qualificação, outros municípios devem receber cursos técnicos do CETAM. Nós tivemos conversas com o CETAM sobre a possibilidade de fazer alguns cursos. E uma outra coisa importante é qualificar melhor os agentes administrativos das prefeituras, para que eles possam desenvolver suas atividades de uma maneira mais fácil e, principalmente, acessar convênios, tanto do governo estadual quanto federal, sem depender de outras pessoas. 50 embarcações foram notificadas e 8 foram apreendidas durante a operação. Parintins da Marinha do Brasil, as irregularidades evidenciadas foram ausência de tripulante habilitado, falta de colete, salva-vidas e excesso de passageiros. A agência fluvial de Parintins informou que aproximadamente 19 mil pessoas já deixaram Porto de Manaus com destino ao município. 212 embarcações já aportaram na cidade. E ainda falando em Parintins, ontem teve festa dos visitantes na ilha. Anitta, mesmo com toda a polêmica de show super faturado, subiu ao palco e fez a alegria de quem já chegou para o festival. O show polêmico até começou no horário marcado. No palco, Anitta apresentou os sucessos da carreira. Se esforçou bastante nas coreografias sincronizadas. Mas não conseguiu agradar o público. Nem muito menos empolgar os visitantes. A festa de meio milhão de reais não atraiu o público esperado. Foi bem menos do que 40 mil pessoas o estipulado pela Prefeitura de Parintins. Além disso, foi regado de uma série de desorganizações lá nos bastidores. Depois do show, Anitta não quis receber a imprensa. Os jornalistas ficaram confinados em espaço apertado por trás do palco e foram ignorados pela produção da artista. O espetáculo custou aos cofres públicos de Parintins meio milhão de reais. O show da cantora durou apenas 50 minutos. Nossos artistas, para pagar 800 reais, que meu filho canta aqui, o Jardim Binge, canta para pagar 800 reais, passa a semana para ele pagar. Depois que garantiu o cachê milionário, Anitta partiu minutos após a apresentação em direção a Manaus. São 10 horas e 5 minutos, a gente vai para um breve intervalo e no próximo bloco, estudantes da rede estadual de ensino vão representar o Amazonas na final da 11ª Olimpíada Nacional de História em São Paulo. A gente volta já. A gente volta já.